Onde cruz se erigiu, dela o dia fugiu Como emblema de vergonha e dor Mas eu sei que na cruz, nesse dia Jesus Deu a vida como pecador Se eu amo a mensagem da cruz Seu triunfo meu gozo será Hoje um dia em lugar de uma cruz A coroa Jesus vim para Desde a glória dos céus O Cordeiro de Deus Ao Calvário humilhante baixo Essa cruz para mim Há mistério sem fim Porque nera Jesus me salvou Sim, eu amo a mensagem da cruz Seu triunfo meu gozo será Pois um dia em lugar de uma cruz A coroa Jesus me dará Nessa cruz padeceu Desprezado morreu Meu Jesus para dar-me perdão Eu me alegro na cruz Nela vem graça e luz Para minha santificação Se eu amo a mensagem da cruz Se eu amo a mensagem da cruz Seu triunfo meu gozo será Pois um dia em lugar de uma cruz A coroa Jesus me dará Essa é a nossa mensagem de Feliz Páscoa para você Que o verdadeiro sentido da Páscoa O grande amor de Jesus Possa fazer sentido na sua vida Um grande abraço Deus abençoe você e a sua família